Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim falar pra vocês de alguns perfumes nacionais que são muito bons e que eu acho que deviam ser mais falados, mais conhecidos, né? Eu vou começar com o 214 Violeta e Sândalo da Botica Boticário que... Ai gente, meu anjo descascando, só porque eu falei que o negócio não tava descascando É... Ele é um perfume que é caro, que costuma ser caro, mas você consegue com ele preço em conta, tá gente? No site direto ele tá na promoção, eu não sei se eles foram descontinuados, mas pelo que eu vi ainda tava no site, tá? Ele tem nota de couro, tem a Violeta, tem o Sândalo, né? Aquela... Aquela Violeta bem... com leve talcadinho, sabe? Que a Violeta ele tem esse cheiro que puxa pra talcado, mas tem uma nota de couro Mas assim, não fica uma coisa pesada, aquela coisa assim, pra quem não gosta de couro na perfumaria Eu também não gosto de couro na perfumaria e nele eu gostei, tá? Eu achei que ele foi bem na vibe do Alaya, daquele perfume Alaya Paris, sabe? Achei que ele foi bem nessa vibe assim, perfume mais chique, mais elegante Só que eu não acho ele super bomba, ele fixa muito bem, tá? Ele fixa essa projeção dele, eu não tive muito problema Mas ele não é um perfume muito forte, muito bomba, tá? Perfume mais tranquilo Outro também, gente, seria um lançamento que é o Ilia Ser, tá gente? Que perfume maravilhoso é esse, né? Ele tem dois tipos de baunilha Tem a baunilha baiana Ele é bem, bem cremoso, maravilhoso Tem um floral branco também, bem ambarado, bem gostoso Esse ambarado que traz uma quentura nele, né? Floral branco mais sofisticado também Ele é um perfume mais pra adocicado, tá gente? Mais pra baunilha mesmo Ele tem o floral branco, tem o âmbar bem presente Mas o que puxa nele é essa baunilha A baunilha é bem diferente, bem cremosa Misturou essas duas baunilhas e ficou bem interessante Muita gente achou ele parecido com Farway Royale Não, Beyond, né? Que é o novo E algumas acharam com Royale Eu achei que tem alguma coisinha assim, mas são diferentes, tá? Ele é um perfume totalmente diferente do que eu imaginava Tô usando mais pra fazer resenha pra vocês Mas assim, é muito perfeito É muito delicioso, tá? A linha Ilia já era muito boa, né? Tem o Ilia secreto que a gente ama Mas esse Ilia Ser, gente Que maravilha que a Natura fez com esse perfume Ficou divino mesmo, tá? E falando dele também Vou falar do Farway by Beyond Que eu tô testando também pra fazer a resenha pra vocês Gente, que perfume maravilhoso também, né? Que perfume divino É, ele é uma delícia Ele tem nota de pera Tem jasmin Tem sândalo E baunilha de Madagascar Eu achei, gente Que ele vai um pouquinho Ó no meu negócio saiu Ele me lembrou um pouquinho O Labelle, sabe? Do Jean Paul Gaultier Não sei porquê Não sei se vocês inspiraram Se por causa dessa pera com baunilha É, mas é diferente Que ele tem esse fundo assim Que lembra tão pouquinho o fundo do Ilia Ser Mas é muito cheiroso, tá, gente? Você consegue sentir a pera Mas não é super predominante, não É mais de saída mesmo E ele é um perfume mais de sândalo E da baunilha mesmo, tá? Tem o jasmin também Mas não, o jasmin incomodativo Estilo jasmin Da Farway Infinity, por exemplo E também Avon Arrasou O que eu tava falando pra vocês, gente Eu não acho que eles são muito parecidos Ele tem alguma coisinha que lembra Mas as marcas têm lançado Perfumes que são muito parecidos, né? Avon e Natura Geralmente eles são mais ou menos Na mesma época E os perfumes não são tão diferentes assim, né, gente? Mas assim, nesse caso Eu achei o Ilia Ser Bem mais cremoso mesmo Aquela coisa baunilha cremosa Até que me lembra um pouquinho A baunilha do de Blanche E esse Farway Beyond Eu já achei que ele vai um pouquinho Na vibe do Labelle Porém bem menos intenso, sabe? Mas é muito cheiroso também Eu achei que o frasco ficou lindo Esse frufou aqui de dourado Ficou bonito também E fixar essa projeção também São muito bons Mas eu tô testando um pouquinho mais Pra vir falar pra vocês também, tá bom? Falar de um aqui também, gente Que eu até recebi de uma seguidora Vanessa E... O que acontece? Eu não falo tanto dele aqui Mas é o Black Gold da Odorata É uma marca assim Que não é tão conhecida Né? Eu pelo menos não conhecia Esse daqui Dizem ser inspirado no La Vies Belle Mas eu acho o Praline Que tem no La Vies Belle Que é aquele doce, né? Bem mais intenso Bem mais forte, tá? Então se você gosta do La Vies Belle Gosta daquele Praline Esse aqui você vai adorar Porque ele tem aquela coisa mais forte Do Praline do La Vies Belle Fixa bem também Projeta bem Bem docinho Pra quem gosta de perfume doce Pode comprar sem... Sem problemas Que você vai gostar desse perfume Tá bom? Outro também Seria o Una Infinito Gente, Natura Vocês conseguem com o meu cupom de desconto De 20% Que é o Jaque No espaço da minha revendedora Da Natura Que eu deixei pra vocês Tá tendo muita promoção esse mês Então corre lá pra dar uma olhadinha também Quando terminar esse vídeo Pra vocês verem, tá? Una Infinito Maravilhoso também Tem uma nota de mel deliciosa, tá? Muito gostoso O mel mesmo O mel dele me lembra muito o Scandal Mas é diferente É uma coisa mais de Una Infinito mesmo E tudo mais Já fiz resenha dele aqui no canal Vocês podem procurar também Um perfume maravilhoso Muito digno, assim De ser perfumão Ele é um perfume que é caro até Mas pelo cheiro Fixação, projeção Ele compensa sim Temos também o Intuição De Natura Que é um perfume que era descontinuado E voltou Não sei se tá ainda Mas é um floral bem gostoso Vibe Anais Anais Pra você usar no dia a dia Sabe? Um perfume mais limpo Mais tranquilo Porém se fica cheirosa Pra quem gosta Desse perfume floral Você tem que gostar De perfume floral Pra gostar desse perfume, tá? Uma delícia Tem mimosa também Pra você gostar Da flor mimosa Ele tem bastante Nesse perfume, tá bom? Outro também Seria o Luz dos Olhos Teus De Avon Inclusive se você não tem Revedadora da Avon Eu vou deixar o espaço Da Avon Aqui da minha mãe também Pra você Se tiver algum cupom Também eu deixo Que é uma baunilha Um pouco mais azedinha E tudo mais Eu tenho resenha dele Aqui no canal também Eu acho que é antiga Se tiver muito ruim a resenha Eu posso fazer uma nova Pra vocês Vocês que pedem Mas esse Luz dos Olhos Teus Gente é uma delícia Eu sempre falo isso Que o frasco dele Puxa pra essa coisa assim Que parece um pouco mais noturna Por ser um azul mais escuro E tudo mais Um roxo Não sei Mas ele dá pra você usar No dia a dia sim Eu sinto uma coisa Meio amendoada Nele também Bem vibe banho Sabe? Bem gostoso mesmo E muita gente Às vezes compara Fala que lembra O Revelar de Natura Que eu também tô colocando Aqui no meio E realmente, tá gente? Eu não acho eles parecidos Mas eu acho que Se você gosta de um Muito provavelmente Você vai gostar do outro Essa parte de banho E de amêndoas Do Revelar É bem mais forte, tá? De castanha Ou não sei o que tem Assim em si Revelar eu acredito Que eu já fiz resenha aqui também, né? Porque eu gosto muito dele Então deve ter feito resenha Se não eu posso fazer Pra vocês também, tá bom? Revelar de Natura Gente, foi uma grata surpresa Porque eu lembro que no dia Eu fui conhecer Eu fui sentir na loja O Chirras Que diferente da loja do Aboticário Na loja do Natura Eu sou muito bem atendida Então quando eu fui sentir o Chirras Tinha ele lá E eu fui só pra sentir Porque eu gostava muito Revelar noite, né? Revelar esse Eu não lembrava o cheiro Eu não conhecia Eu não sei Senti na loja Eu falei Quero Eu acho que tava R$79,90 Então não tava um preço Tão absurdo assim Pra perfume E quando chegou em casa Que eu fui sentindo Depois passando os dias Eu fui sentindo Eu era muito elogiada E eu gostava daquele cheiro Eu me sentia bem Me sentia perfumada Não me incomodava Então assim Ficou um dos perfumes Que eu mais gosto Hoje em dia da Natura, tá? É um perfume muito delicioso Muito limpa Cheirosa Gostoso Se você gosta de Ecos Castanha Também Você vai gostar Do Revelar Tradicional Que eles tem mais ou menos A mesma vibe Pra mim, tá? Eles tem a mesma vibe E é maravilhoso, tá bom? Então foram esses Perfumes nacionais Que eu indico pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa nos comentários também Se você gosta De algum deles Se você ficou curiosa Dá uma passadinha lá Na minha lojinha do Shopping Que eu tô colocando decantes Novos perfumes Desapegos Novidades Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo